Olá, meu povo! Tudo bem com vocês, pessoal? Eu espero que esteja tudo bem, porque comigo, graças a Deus, está tudo ótimo. Pra quem não me conhece, eu sou o Arley, aqui do canal Lacinhos da Teté, tá? Se é a primeira vez que tá aqui, seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vindo. E pra você que já está comigo há algum tempinho, continua sendo bem-vindo aqui no cantinho do Tio Arley, tá? Então, se ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreve aí, ativa esse sininho das notificações pra não perder nenhuma novidade do canal. Já vai lá conhecer o meu Instagram também, arroba lacinhos da Teté, o Arley, tá? O passo a passo de hoje, gente, em parceria com a da Lully, tá? Olha, da Lully Armarinho e Aviamentos, tá bom? O site dela é www.dalully.com.br Tá? Olha, hoje nós vamos fazer aqui a tiarinha com tubo de strass, tá? Que são essas aqui, olha. Tubo de strass e o tubo de lantejolas, ok? Olha o acabamento, gente. Dica de como fazer essa tiarinha linda, econômica e fácil. E dica de fazer esse acabamento aqui perfeito com essas ponteiras, né? Uns chamam de finalizadores, outros chamam de ponteiras. Isso aqui se usa, gente, pra fazer acabamento em bolsas, né? Eu fiz acabamento nas minhas pulseirinhas de macramê. Então, o passo a passo de hoje é essa dica maravilhosa. Vamos ao passo a passo e o material que a gente vai precisar pra fazer essas lindezas. Vamos lá, então, meu povo. Mas se eu orar, o céu vai mover. Se eu orar, Deus vai responder. Se eu orar, Deus vai agir. Vai entrar na cova e o leão vai dormir. É, gente, o segredo da vitória é a oração. Olha, vamos lá, então. Pra fazer esse arquinho lindo, eu vou estar precisando aqui, olha. Isso aqui a gente já compra pronto, tá? Esse arquinho, ele é um arame. Pessoal, eu tô aqui com o tubo de strass. Olha, eu não cortei, tá? Não cortei, aqui tem um metro de tubo de strass. O que que acontece? Depende muito do tamanho do seu arco, tá? Tem arquinhos que variam de tamanho. Tem uns que gastam 40 centímetros, outros gastam 38 centímetros. Então, você vai pegar um tubo de strass aí maiorzinho do que isso, tá? Pega um metro, vamos lá, pega um metro. Que aí a gente vai ter a certeza de que não vai faltar, tá bom? E vou precisar aqui, olha, eu já deixei. Por quê? Eu deixei um de lã no tejula pronto, tá? Olha, pra gente fazer o acabamento aqui, porque a medida é diferente. Olha aqui, se eu for usar essa ponteira aqui, essa é pro de strass. O meu tubo aqui é de 8 milímetros, tá? Ele encaixa certinho essa ponteira. Se vocês forem comprar, vocês encontram em armarinhos, tá? Em lojas de aviamento, vocês encontram. Vocês vai pedir... Você pode até levar o tubo de strass pra não ter perigo de errar. Você leva o tubo de strass e vê a ponteira, tá? Que cabe aqui, tá? No tubo de strass. O meu é de 8 milímetros, olha, esse encaixa certinho. Depois que cola, acabou. O de lantejula, ele é de 6, tá? De 6 milímetros. Então, eu tô usando essa daqui, ó. Olha, eu tô usando essa. Aí você leva o tubinho também, olha, ele encaixa perfeito aqui, tá vendo? Então, é bom. Quando você for comprar já as ponteirinhas, leva o seu caninho, tá? Ou que seja de strass ou que seja de lantejula, pra você ter certeza. Tô usando aqui, pessoal, olha, essa cola Up Bond, tá? É uma nova parceria aqui do canal. Já tô usando, tô testando, vocês depois vão ver aí o vídeo, né, que eu vou fazer pra vocês. Cola Up Bond, tá? Tem a 725, tem a 793, tem a 200. Alta viscosidade. Essa aqui é top. Essa cola metal, couro, plástico, cerâmica, borracha, tá? Eu tô usando porque aqui as ponteirinhas são de metal. Então, use a cola aqui, cola metal, tá bom? Vamos lá, então. É fácil. O que que eu vou fazer? Vou pegar o meu tubo, olha. Esse aqui, no caso, é o de strass. Deixa eu aparar essa pontinha aqui pro acabamento ficar perfeito. Olha, com jeitinho, a gente vai colocar o tubinho de strass no arame, olha. Você vai ajeitando. Tem uns que dá um trabalho pra passar aqui, tá? Ó. Vai rodando ele assim, ó, que fica mais fácil dele se encaixar. Quando chega nessa parte aqui da curva, é a hora que o bicho pega, tá? Ó, mas esse aqui acho que vai ser fácil. Vai dar muito trabalho, não, porque ele vai dobrando aqui, ó. Mas acho que esse aqui vai dar certo. Qualquer coisa, você pega o apoio da sua mesa, ó. Vai ajeitando, olha. Esse aqui foi rápido, gente. Olha isso. Aqui, o que que eu vou fazer? Tá vendo aqui a pontinha do arame, olha? A pontinha do arame tá aqui. Eu vou empurrar ele pra dentro um pouquinho, ó. Tá vendo aqui? Vou empurrar a pontinha do arame pra dentro um pouquinho, tá? No tanto que dê, o que que eu vou fazer aqui? Preste atenção. Ó, empurrei ele pra dentro. Aqui, tá vendo aqui o buraquinho do cano de strass? Ó, do tubo de strass? Eu vou colocar a minha pistola aqui, ó. O biquinho rente. E vou encher. Não vai dar pra vocês verem, mas aqui como ele é transparente, tá dando pra ver que tá entrando cola lá dentro, ó. Entrou cola, tá? Aí eu deixo sobrar um pouquinho de cola aqui na pontinha. Tá vendo, ó? Dessa forma aqui, é pro tubo não ficar movimentando e saindo pra fora, tá? Eu vou deixar secar, tá? Pronto, gente. Secou. Olha pra vocês verem. Ficou sequinho. Criou aqui, ó, na ponta. Tá vendo, ó? Ficou um pouquinho grosseiro devido a cola ter secado. É pra pontinha não ficar saindo aqui, tá? Agora aqui do outro lado, olha. A gente faz isso pra ver até onde o arame está, tá? Aí eu venho e corto um pouquinho depois da ponta do arame, tá vendo? Olha lá, ela lá. Ó, aqui a pontinha. A gente vai empurrar ela um pouquinho pra dentro também. E vamos fazer aqui o mesmo processo, tá? Vou encher aqui, ó, essa partezinha aqui com cola. Coloco bem rente. E olha lá, a cola tá entrando dentro do tubinho. Daqui eu tô vendo. Não dá pra vocês verem. Pronto. Deixa sair um pouquinho pra fora de cola aqui. Pra criar aqui, né, a pontinha de cola ficar igual o outro lado, tá bom? Espero secar. Pronto, Brasil. Olha, tá coladinho, tá? Os dois ladinhos aqui ficaram prontinhos, tá vendo, ó? Aqui, agora, o segredo é o quê? Pega a cola, tá? Olha, eu vou pegar a minha cola. A gente vai passar aqui, ó, na pontinha, tá vendo? Não precisa passar muita cola, tá, gente? Ó, vou passar aqui um pouquinho. Essa ponteirinha, por que que eu quis fazer daquele jeito? Ela tem um buraquinho aqui, tá vendo, ó? Por isso que eu tive que tampar ali pra não ficar saindo pra fora. E aqui, agora, a gente só encaixa. Ela vai entrar aqui bem arrochadinha, ó. Então, não solta. Depois que a cola secou aqui, meu irmão, ninguém tira. Olha que acabamento perfeito, pessoal. Olha que acabamento lindo, lindo, lindo. Vocês viram que é super rápido, super prático. Dá pra ganhar um dinheirinho bacana, tá? Ó, eu não vou passar o preço ainda pra vocês, porque eu não somei, tá, gente? Vocês calculam aí o valor que vocês vão vender, o que vocês vão pagar no metro, tá? Ó, que show. Aqui vai secar. Olha, pessoal, que acabamento mais perfeito do mundo. Olha que luxo. Pra um adulto isso aqui, as mulheres vão pirar. Esse araminho, olha, você pode fechar mais um pouquinho a tiara, ó, ajeitar ela assim, tá vendo, ó? A gente vai ajeitando ela pra ela ficar bem bonita. Olha que linda, é uma tiara luxuosa. Vou dar o acabamento aqui com esse, que eu falei pra vocês que a ponteira aqui, ela é menor, porque o tubo também de lantejoula é mais estreito. Ó, vou empurrar aqui pra dentro um pouquinho, tá? A gente vai fazer aquele mesmo acabamento aqui, ó. A gente vai dar aquela gotinha aqui, tá vendo? E vou esperar secar e vou fazer do outro lado também e volto com vocês, ok? Vamos lá, olha, gente, prontinho, tá? Olha como que ficou aqui, tá vendo? É pras pontinhas não ficarem aparecendo. O processo aqui agora é o mesmo, olha, eu vou passar a colinha aqui. Vou passar aqui na pontinha, apesar que essa ponteira aqui, ela tem um furo maior, tá? Olha aqui, o furo dela é grande, porém, olha, olha que eu encaixar aqui, o acabamento fica bem perfeitinho, tá? Ó, olha lá, ó, tá vendo? Não dá pra ver. Fica bem bonitinho, fica bem bacana. É super prático, gente, fazer essa tiara rende muito, dá pra fazer muita coisa no dia, tá? Se for fazer em grande quantidade, então, nem fala. Dá pra fazer muita coisa, muita coisa. Ó. Vou encaixar aqui a minha ponteira. Fazer aqui. Ó. Encaixou perfeitamente. Agora é só esperar secar, né? Essa daqui, olha, seca rápido. Então, a gorinha tá prontinha. Gente, é isso o passo a passo de hoje. Como eu disse pra vocês, é um passo a passo simples, rápido, né, fácil de fazer e top das galáxias. É uma tiarinha linda, lucrativa e que veio deixar as mulheres loucas, loucas, loucas. Eu já até tinha feito algumas, mas ainda não tinha gravado o vídeo dela dessa forma aqui, né? Com... Como se diz, com um tubo só. Eu já tinha feito ela trançada aqui no canal. Se vocês quiserem, vou deixar o link aí pra vocês, tá? Acompanharem. Então, é isso o passo a passo de hoje, tá? Olha que lindas que eu fiz aqui. Foi rapidinho, tá, gente? Rapidinho, rapidinho. Questão de minutos. Vocês viram aí pelo vídeo, tá? Foi questão de minutos eu fiz essas tiaras. Tá bom? Então, fiquem com Deus. Até o próximo passo a passo. Se gostarem da dica, comenta aí no vídeo, tá? Comenta aí. Faça bastante. Venda bastante. E... Beijo no coração. E até a próxima.